Ai que coisa mais linda, que coisa mais linda Ah, que delícia Duvido que eu venho a ser tomateiro Tá gostoso, filho? Tá gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso, filho? Chocolate? Acha, tio É macio 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 Principalmente pra ver no círculo Mas pra ver o vídeo que ele tá fazendo Ai que nojo É verdade, você quer trocar? João Pedro É macio É macio É macio Ai que delícia Que nojo É macio É macio Que delícia, tio É macio É macio É macio É macio Isso Tio tá filmando você Pra você ver no futuro É É macio É macio É macio É macio São carinho É macio É macio É macio Nossa! Hum, gostoso! Depois o gordo não sai. É, acho que já tá bom, já, de comer chão. Gente, se tirar tudo que tá na boca dele, assim, vai dar pra fazer um feliz. Quer deixar um pedaço? Não. É o mesmo chocolate do ovo, tá? Ó, dá um sorriso. Dá um sorriso. Ai, que coelhinho vai muito oito! Nossa senhora! Chega o chocolate já, não pega. Que problema! Era transaction! Ah, ó! E assim, ó a... Nossa senhora! Da igualdade, pra...